Fala pessoal, Chique na Bota, onde a notícia acontece, seu amigo de sempre, Fabiano Cavalari Aparentes, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junto e os nossos amigos inscritos de ontem, de hoje e de sempre. E é claro, se você está passando agora pelo canal, por favor se inscreva, compartilhe e deixe seu joinha e clica no sininho para ter ativação de novidade. E é lógico, sugestão, crítica, elogio, construtivamente sempre é bem-vindo. Uma informação rápida, objetiva, muito boa. Momentos atrás, na correria de hoje, desta sexta-feira, dia 30 de agosto de 2019, antes das três e meia da tarde, eu voltando para casa, resolver alguns problemas na medida possível, lembrando que o Senai é localizado na rua Capitão Salomão, esquina com a rua Roberto Manch, aqui no Campos Elíseos, perto do Jardim Mosteiro, mais ou menos, em Ribeirão Preto. É gratuito, eu não sei como que é o processo de inscrição, mas pelo endereço aí vocês podem pesquisar, pesquisa Senai na internet, fica fácil de achar o contato. É S-E-N-A-I, Senai. É o curso gratuito e técnico, segurança do trabalho, inscrições até 4 de setembro, curso presencial, então tem que estar lá, não é a distância, é presencial. Então é isso, se tiver interesse, vale a pena com certeza se atualizar. Fiquei sabendo hoje, vi o cartaz lá, falei, talvez ninguém divulgou, vamos divulgar. Chique na bota, fiquem com Deus, um ótimo fim de semana. Uou!